Naus, Palmas e Porto Velho, os políticos. Foi em Araçariguama, cidade com 17 mil habitantes, a 50 quilômetros da capital paulista. Os repórteres Fábio Diamante, Leandro Calixto e Ronaldo Dias vão mostrar agora o que enquanto eles trocam sopapos, o dinheiro da cidade se perde em obras pra lá de suspeitas. O homem que dá um murro e leva outro em seguida é o ex-prefeito da cidade, Carlos Aymar. Eu perdi a cabeça, foi um momento de desespero. A situação que a gente vem passando de ameaças constantes, tiros na minha porta, tiros nos carros da família. Na sessão, a mulher do ex-prefeito, que é vereadora, foi caçada. O soco pegou em cheio o presidente da Câmara, mas ele queria mesmo era acertar o atual prefeito, Roque Ralfmann. Eu não tive nada com aquela caçação, esse é um problema interno da Câmara. Até outro dia, os dois eram amigos e trabalhavam juntos. Um foi secretário do outro. A pergunta agora é, e a cidade? Como vai? Começamos pelo cartão postal de Araçariguama. Um cinema dentro de um avião. Aqui, a prefeitura diz que gastou quase 15 mil reais na manutenção. Não parece? Essa é uma das três placas de inauguração do Cine Avião. A reinauguração. Não falta placa, o que falta é manutenção, apesar de ter sido paga. Olha aqui a escada para chegar no avião, não tem degrau. Fica um buraco aqui, é perigoso. A pessoa não tem corrimão para apoiar. Aqui está faltando outro degrau. Aqui, olha que perigo para as crianças que vêm aqui. Não tem onde se apoiar, pode cair daqui de cima. E para chegar aqui no avião, está fechado, podre, está até trancado para que ninguém venha. É assim que termina o dinheiro público. No outro extremo, na região mais pobre, falta tudo. O maior problema é esta ponte. Quando chove, a pista alaga e ninguém mais passa. Essa semana passada mesmo, a van ficou presa no barro. As crianças tiveram que ir de outros meios, veio buscar bem tarde. Já até o motorista chegou descalço. Foi maior, sabe, humilhação mesmo. Mas a prefeitura informou ao Tribunal de Contas que pagou 14.500 reais pelo que seria a nova cabeceira da ponte. Eles jogam pedra. Aquelas pedras grandes, jogam lá, tudo bem. Obra mesmo, a senhora nunca viu. Não viu, porque nem a empresa responsável pela construção existe. Olha o que a gente encontrou no endereço da Araçá Construtora, declarado na Receita Federal. Eu estou procurando uma construtora que tem esse endereço, chamada da Conceição 63. Pode falar a coisa, a construtora já passei aqui, né? Ela passei no córrego, né? O senhor nunca viu a construtora aqui. Neste terreno onde só sobrou o orelhão, tinha uma quadra. E o prefeito pagou quase 15 mil reais para fazer a cobertura. Fomos atrás do dono da empresa contratada. Ele vive em São Paulo. O senhor recebeu esse dinheiro? Recebi. Mas a obra não foi feita? Não. De volta a Araçá-Niguama, até o lixo vai mal. A prefeitura construiu 50 lixeiras como essa. Gastou 144 mil reais. Quase 3 mil reais por cada uma. É preço justo. Tenta fazer uma lixeira. E lá fomos nós. O orçamento foi feito numa casa de construção na própria cidade. Prefeito, sua conta não bate. O material sai por 524 reais. Com a mão de obra, uma lixeira não passa de 700 reais. O gasto correto seria de 35 mil reais. Com a diferença, a prefeitura poderia ter comprado, por exemplo, 417 cestas básicas. Essa é a Araçá-Niguama. O ex-prefeito, que distribui murros, diz que já denunciou tudo isso. Mas ele também já foi alvo de denúncias quando era prefeito. Coisa banal. Ah, entregou presente de Natal, no Natal. Entregou ovo de Páscoa, na Páscoa. Isso é promoção pessoal. Quer dizer, a minha quadrilha era o Coelhinho da Páscoa, o Rei Momo no Carnaval, o Papai Noel. Difícil acreditar em alguém. O atual prefeito arrumou até um cinegrafista para gravar a nossa chegada. Apesar do assunto sério, ele ri de tudo. Onde será que ele vê tanta graça? E agora, preste atenção nestas imagens. Parece cena de filme de ação, mas aconteceu nos Estados Unidos. Homens mascarados e com armas potentes invadiram uma loja de carros na Califórnia. Eles renderam todos os trabalhadores, roubaram carteira da maioria deles e levaram o dinheiro do caixa. A ação levou menos de cinco minutos e os bandidos conseguiram escapar. Uma obra para melhorar uma escola estadual da região metropolitana de Vitória levou desespero aos alunos. As imagens foram gravadas com o celular de um aluno que, como os outros, saiu correndo da sala de aula. Ninguém entendeu tanta água no chão até que a explicação apareceu no teto. A laje cedeu com o rompimento da caixa.